Boa tarde pessoal, boa tarde Roberto, Norberto, Eduardo, Manuel, Anderson, todos vocês estão chegando na sala, me apresentando, meu nome é Edilson Cravo, sou um dos gestores da Calateco Tomação e estamos felizes novamente dessa oportunidade de estar junto com vocês nesse mais webinar. Quero falar com vocês que esse é o quinto webinar na nossa primeira série das sessões de cinco webinars na qual nós havíamos programado. Bom, vamos lá, já são 15 horas e um minutinho, então estamos no nosso horário e quero apresentar hoje o nosso apresentador é que vai conduzir todo treinamento, o nome dele é Rafael, o Rafael está conosco na Calatec há alguns anos, ele é técnico em mecatrônica, ele atua na área de automação industrial já há cinco anos, tem experiência em construções, manutenções e modificações em máquinas especiais na parte elétrica e também de desenvolvimento e programação de CLP. E hoje o bate-papo vai ser como você pode controlar um CLP para comandar um motor de passo ou um servo motor através do sinal pulso e direção. Combinado? Sejam todos bem-vindos e é contigo agora, Rafael. Vai lá! Boa tarde a todos, como Edilson me apresentou, eu sou o Rafael e hoje vou estar com vocês aqui falando sobre esses controles de posicionamento, esses blocos de controle de posicionamento. Eu sou técnico em mecatrônica, atuando há cinco anos na área de automação, tanto na montagem de máquinas elétricas, manutenções e modificações e também no desenvolvimento de programação, tanto em CLP e HM. E aqui está o que a gente vai ser abordado no dia de hoje, tanto no conceito, até o conceito e até fazer um overview do ISPsoft. Para que a gente possa entrar e a gente possa conseguir entender os blocos, como eles funcionam, a gente vai entender o conceito do pulso, de um trem de pulso que é capaz de fazer a movimentação dos motores. Como seria esse conceito? A gente vai ter aqui a amplitude do sinal, em que quando o sinal sai de zero até o valor de 5 volts ou 24 volts, então essa amplitude de sair de zero a 24. A gente vai ter a frequência, mas a frequência a gente volta aqui no final. E o período? O que seria o período? É do que ele vai de zero até a 24. Então quando ele sai do zero a 24, esse período, esse ciclo é o que é o período. E a gente vai ter a largura do sinal, né? E a frequência, ela seria a quantidade de ciclos desse período dentro da sua frequência. A frequência, como a gente sabe, ela é medida em segundos, né? Então quantos ciclos vão ter dentro desse segundo? A gente consegue ter essa questão da frequência. Outra situação muito importante é a gente estar conhecendo o equipamento em que a gente vai estar utilizando, né? No caso aqui o nosso CLP, como vocês podem estar vendo, a gente vai ter aqui um 28SV. E é muito importante a gente entender que a saída do seu CLP, ela precisa ser a transistor, porque assim a gente consegue fazer esse controle, né? Se no caso o seu CLP for uma saída relé, ela não vai ser uma saída rápida. Então é muito importante que você tenha essa ciência, esse conhecimento desse equipamento estar nas suas mãos, para que você possa saber que ele vai dar conta daquilo que você gostaria, né? Daquilo que você deseja. Na situação também, os nossos CLPs, então assim você vai ver que eles têm a frequência de saída. Então a gente vai ter tanto de 10 kHz, a gente vai ter de 100 kHz, 200 kHz. Então é muito importante você saber qual que é a capacidade dessa saída do seu CLP, para saber até quanto você pode estar trabalhando com o seu equipamento. E também a polaridade da sua saída. Basicamente aqui a gente vai ter mais o NPN, mas também pode ser que você encontre um PNP. Então é muito importante você ter essa ciência no caso da sua ligação e no caso do seu drive, né? No seu drive de motor de passe, no seu servomotor, que aí isso vai mudar a sua forma de trabalhar na questão de ligação ali, né? Como você vai estar fazendo a ligação. E aqui a gente vai entrar agora em quais são os blocos de controle de posicionamento. A gente separou três blocos para que a gente possa falar deles mais afínco, né? E são eles, o DPLCV, que é esse bloco aqui. A gente vai também ter o DDRVI ou o DRVI, que é este bloco. E a gente vai ter o DDRVA ou também o DRVA. O que a gente pode estar entrando mais afínco aqui no DPLCV. Ele é um bloco de variação de velocidade dos custos. Então como que funcionaria? A gente vai ter esse bloco aqui, onde a gente pode estar vendo como ele funciona, qual que é a característica e a carinha dele aqui para que a gente possa trabalhar com ele. Quais são os pontos que a gente precisa saber das entradas de informações e da sua saída de informações? A gente tem um S, onde você vai entrar com a sua frequência. Então no S você vai indicar qual é a frequência de trabalho. Qual é a frequência de trabalho. E como a gente sabe essa frequência, né? A gente já está falando aqui. Como a gente disse lá na questão do conceito, a frequência é o tanto de ciclos, tantos de pulsos por segundo. Então a gente vai entrar aqui. Uma situação. A gente quer ter 300 RPM. 300 RPM vão ser 5 RPS, né? Então a gente vai fazer a volta. Vamos supor que o nosso drive esteja uma resolução, né? Que aí você vai definindo o seu drive qual é a resolução. Eu quero 5 RPS, então vai ser 300 RPM. A gente vai fazer vezes a resolução do drive. Então aqui a frequência de saída seria 10.000, 10 kHz. Aí que entra aquela importância de a gente saber a capacidade do nosso CLP. A capacidade de saída. Porque se for um CLP que só vai até 10 kHz, a gente não pode ter uma resolução maior do que essa, uma frequência maior do que essa. Então por isso é muito importante a gente estar sabendo qual que é a situação do nosso CLP, para que a gente possa fazer essa entrada de dados aqui da forma correta. No D1, a gente vai ter a saída de pulsos, onde a gente colocaria o Y, no caso aqui a nossa saída. A gente também vai ter o nosso CLP dividido por canais, né? Então é muito importante que você saiba qual é a saída rápida, para que você possa colocar no D1, que é onde a gente vai estar encontrando a saída de pulsos. No D2, a gente vai colocar a saída para a direção, onde a gente vai determinar qual a direção que o CLP está indo. O importante é a gente diferenciar essas duas saídas. Por quê? Porque a saída de pulsos, ela precisa ser rápida. Já a saída do sinal de direção, ela não necessariamente precisa ser rápida, é um sinal, mesmo que ele pode ser tanto... ele pode ser digital, né? Então ele vai ser na questão que ele vai estar sendo um sinal de... pode ser um sinal tanto que não precisa ser rápido, esse sinal da direção. A gente pode definir que ele vai estar só ligado ou desligado, que vai diferenciar a direção do motor. E aqui a gente vai ter qual o tipo de dados que ele trabalha, né? No s, a gente pode estar entrando com decimal ou mesmo a ord. Ele trabalha aqui com a ord, então a gente consegue colocar tudo decimal, o valor já direto decimal, como a gente coloca uma ord, que aí a gente pode estar colocando uma d, né? Que está lendo a situação do CLP, da EHM, a gente entra com o valor. E no d1 e no d2, ele pode ser uma y. No d1, como a gente disse, precisa ser uma saída rápida. E no d2, a gente pode tanto usar como o y, como o m, como o s. Porque aqui, como a gente tinha falado, não precisa necessariamente ser uma saída rápida, né? E aqui a gente tem um exemplo utilizando como ele fica na questão do ESPsoft. E aqui, como vocês podem ver, no en é onde vai entrar o acionamento. Então, quando esse bit estiver acionado, é quando esse bloco vai estar funcionando. Então, como seria a situação aqui? A gente vai explicar, a gente vai para um exemplo. Aqui, ó. Como a gente pode estar utilizando esse bloco? Na situação aqui, a gente tem uma esteira em que a gente está utilizando só o jog. Então, esse bloco, ele é bem recomendável quando a gente estiver utilizando o jog de uma esteira. Vamos, um movimento manual na situação, né? Então, a gente, enquanto a gente estiver acionado, aqui, ó. A gente vai ter o jog mais. Enquanto esse jog mais, esse botão, tanto da IHM, quanto um botão físico, aí fica a seu critério, ele estiver acionado, esse bloco vai estar movimentando através dessa frequência de saída. E como a gente difere nesse bloco a direção, né? A gente quer uma direção para frente ou para trás, aí, na clube que for. A gente vai colocar o sinal de menos. Então, através do menos na entrada de frequência, a gente consegue diferenciar a sua rotação. Então, aqui no exemplo do D-PLCV, a gente vai ter uma esteira onde a resolução do drive é 2.6 ppr e o movimento é realizado pelo jog. Aí, a gente vai ter algum vídeo aqui onde a gente consegue estar visualizando isso em uma... Como a gente pôde ver no vídeo, assim, quando você coloca para o jog mais ele avança para uma direção, o jog menos para outra direção. Essa seria a situação do D-PLCV. A gente conseguiria usar para uma aplicação mais simples, assim como o jog. Agora, com outro tipo de aplicação, a gente pode estar entrando nos próximos blocos. No caso, a gente entra no bloco do DRVI. Qual seria o bloco do DRVI? O bloco do DRVI, ou DRVI, a gente vai encontrar o bloco de posição incremental, o posicionamento incremental. Qual seria a diferença incremental? A gente consegue incrementando a posição. Aí, a gente vai conseguir essa diferenciação com o próximo bloco para ficar mais fácil o entendimento. Mas seria uma posição incrementando. Então, a gente... Um exemplo. A gente mandou 2 mil pulsos. Então, a gente consegue mandar mais uma vez 2 mil pulsos. Então, ele vai incrementando esse valor do pulso. Então, eu tinha 2 mil, eu coloquei mais um, agora 4 mil. A gente consegue ir incrementando. E aqui, o bloco, essa é a carinha dele que a gente vai ver lá no nosso programa. E no S1, é o número de pulsos. Então, aqui vai ser muito importante também a questão da resolução. A gente sabe a resolução do nosso drive, porque a gente sabe que a resolução é por volta. Então, a gente tem uma resolução do drive. 2 mil, como a gente já vem trabalhando aqui nos nossos exemplos. Então, a gente quer dar 3 voltas, 4 voltas. Então, a gente vai ter que fazer esse número de voltas que a gente quer dar vezes a resolução. Então, se a gente quer 4 voltas e a gente tem mais uns de 2 mil, a gente vai colocar nesse número de pulsos 8 mil. E a frequência? Ela continua na mesma situação que o do DPL-CV, assim como a saída de pulsos e o sinal de direção. E aqui também, qual que é o tipo de entrada de dados? que a gente pode estar utilizando tanto no S1 quanto no S2, no D1 e no D2. No S1 e no S2, a gente pode estar usando o decimal, o hexadecimal e também pelo maorde. Assim como no D1 e no D2, a gente continua com a mesma situação do DPL-CV. E esta, aqui está a situação do bloco numa linha de programação. Funcionando da mesma maneira do DPL-CV no seu acionamento. A gente precisa estar com o N acionado para que o bloco esteja funcionando. É muito importante a gente também entender que esse bloco não pode estar sendo acionado ao mesmo tempo em diferentes partes com a sua programação. Então, se você está acionando ele aqui e em outra quantidade, em outra linha de programação, eles não podem estar sendo acionados ao mesmo tempo. Então, é bem importante essa questão do N ali que você está em formas diferentes. E da mesma forma que no DPL-CV, para a gente trocar a direção, a gente, no caso, muda diferente do que a gente colocava na frequência. Aqui a gente vai colocar no pulso. Então, ao invés de, aqui no nosso exemplo, a gente está com 20 mil, a gente iria colocar menos 20 mil. Então, isso diferenciaria a nossa direção do motor. E aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, eu quis trazer para vocês uma situação em que a gente utilizaria uma redução. E por a gente estar utilizando uma redução, isso influenciaria na quantidade de pulso em que a gente a gente mandaria para o nosso controle do motor, né? Qual seria essa diferenciação? Aqui a gente tem dois mil pulsos em direção do drive, com uma redução de 10 para 1 e usando o bloco do DRVI. Como seria essa conta para que a gente colocasse, para a gente estar utilizando a redução, né? Como a gente sabe que a resolução é dois mil pulsos por revolução, a gente está com redução de 10 por 1, a gente precisa multiplicar por 10. Então, aqui na situação, a gente precisaria de 20 mil, assim como está no exemplo aqui na slide anterior, para que desse uma volta completa. e no exemplo que a gente tem aqui, a gente vai ter uma mesa rotativa. Essa mesa rotativa, a gente pode estar escolhendo quantas posições, né? Vamos contar, a gente vai estar vendo aqui no exemplo. No caso, a gente colocou aqui no exemplo, uma mesa de posições de, uma mesa com quatro posições. E aqui foram cinco, cinco, vamos ver o que está vendo aqui novamente, evoluções por segundos. Foram quatro posições e cinco evoluções por segundo. então ela vai estar rodando a 300 RPM com quatro posições. Então como seria a situação aqui? A gente teria 200 pulsos e então a cada 500 pulsos teria uma posição, né? Uma resolução. Mas como a gente está com a redução, a gente precisa multiplicar. Então de 500 pulsos a gente teria 5 mil pulsos. Então a cada 5 mil pulsos seria cada posição dessa mesa. Como a gente pode estar vendo, a gente também numa outra situação, só duas posições numa mesa rotativa. A gente não consegue visualizar tão perfeitamente essa questão da redução porque a gente está com o motor sem redução. Mas seria basicamente essa ideia com a redução. agora a gente troca a velocidade. então por que o exemplo de uma mesa rotativa? Na mesa rotativa a gente precisa desse posicionamento incremental, a gente não consegue trabalhar com o bloco absoluto como vai ser o próximo bloco. Porque a mesa como ela está em rotação, ela precisa estar incrementando esses seus valores. Ela não vai voltar sempre para o valor zero. e aqui a gente entrando no bloco do DRVA e esse bloco diferente do DRVI é que esse bloco ele é absoluto. No bloco do DRVI a gente conseguiria incrementar suas posições. Então como eu tinha dito, a gente conseguiria incrementar 2.000 mais 2.000 mais 2.000 mais 2.000 da mesma forma que a gente estava no exemplo. Agora no absoluto a gente não consegue incrementar. Ele como o próprio nome diz é uma posição absoluta. Então a gente começa em zero e a gente quer dar uma volta então a gente deu 2.000 a gente não consegue mandar de novo essa posição de 2.000 porque ele já entende que está nesse 2.000 então para a gente dar mais uma volta a gente precisa mandar para esse bloco 4.000 aí ele vai da posição de 2.000 até a posição de 4.000 aí ele vai dar mais uma volta. Então a diferença maior entre esses dois blocos seria essa daqui. Da mesma forma que funciona o bloco do DRVI ele tem um S1 número de pulsos no S2 a frequência de saída no D1 vai ser a saída de pulsos e no D2 o sinal de direção. e aqui o tipo de dados na mesma situação que o DRVI onde a gente pode estar utilizando o decimal e o tipo de dados é Word assim no D1 e no D2 continuam a mesma situação e aqui a sua aplicação em uma linha de programação e como esse daqui a gente não incrementa ele entende a sua posição então aqui a gente deu a gente tá com uma volta a gente demandou dois mil pulsos e a gente quer voltar a gente não precisa colocar um sinal negativo a gente é só colocar a posição zero mandar zero nesse bloco que ele já vai entender que ele precisa voltar então ele vai mudar a sua direção automaticamente sem precisar nenhum tipo de sinal e assim como qualquer outra posição que a gente tiver tanto que avançar ou recuar e pra gente exemplificar um uso dele a gente tem aqui um atuador linear que o atuador ele tem 300 milímetros de curso e o fuso com um passo de 5 milímetros então a cada volta ele vai jandar esses 5 milímetros e a resolução do drive a gente mantém em uma resolução de 2 mil pulsos por revolução aqui nesse exemplo a gente vai fazer a entrada de quantos milímetros a gente quer avançar com o atuador porque um atuador ele não pode ser utilizado um do DRVI porque a gente pode chegar até o limite se a gente for incrementando incrementando a gente não vai ter essa diferença até onde a gente pode estar indo a gente pode estar chegando no limite e mandar incrementar lá apertou o botão físico no caso para ele incrementar ele vai acabar incrementando e vai estar passando então é bem interessante a gente ter essa limitação de até onde pode avançar o drive porque a gente avançou 150 milímetros e a gente coloca lá avançar mais 200 milímetros a gente não pode incrementar acima desses 150 ele vai ter o máximo dele então para exemplificar aqui foi colocado para ele avançar 100 milímetros com 300 RPM 5 revoluções por segundo e aqui 200 milímetros a gente está vendo que precisa colocar o zero para que ele retorne agora estava de 200 para 150 então a gente viu que mudou a rotação a direção e agora ele voltando para zero então esse seria o bloco absoluto em que a gente não incrementa mas a gente tem posições absolutas em que o motor seja o motor de passo como serve o motor ele vai buscar aquela posição que você gostaria então se você tiver avançado e quer uma posição anterior ele vai voltar para essa posição esses seriam os três blocos em que a gente pode estar mais utilizando nossas aplicações e a gente aqui tem um overview do DSPsoft onde a gente tem a criação como a gente pode estar fazendo a criação no nosso exemplo a gente estava utilizando o SV2 então aqui para criar a gente coloca o importante colocar o modelo do seu CLP para criar um programa você vai ali em program new e o tipo e aqui a gente tem o nosso exemplo no caso do bloco de variação na situação que vocês estão vendo DPLCV aqui no caso menos dois como a gente tinha dito para que você possa mudar a sua direção para fazer o seu download do seu programa clicar em transfer e para você conseguir monitorar o seu programa no modo online então essa foi a nossa apresentação sobre os blocos de controle a gente está agora nas suas dúvidas quem tiver alguma dúvida eu não sei como está o chat o Thiago deve ter visto algumas perguntas já Olá Rafael eu de novo tudo bem parabéns pela apresentação eu separei aqui três perguntas que nossos colegas fizeram ao longo da sua apresentação eu vou fazer a primeira aqui a primeira é do Elias como calcular a frequência se pode explicar novamente como calcular a frequência no motor de passo o cálculo da frequência em relação à resolução dos motores boa pergunta Elias como que a gente pode calcular a resolução a gente vai ver que nossos nossos drives você vai ver que o drive já vem com as resoluções que você pode estar configurando o seu drive vamos usar a situação que a gente deu aqui no nosso exemplo a gente tem dois mil pulsos de de resolução então a gente a gente tem uma situação que a gente precisa ter 300 RPM 300 RPM 300 RPM a gente vai dividir vamos ver se eu consigo colocar aqui para que você use de uma melhor maneira a gente tem 300 RPM então a gente divide os 60 onde a gente vai ter 5 a gente aqui tem 5 evoluções evoluções por segundos né como a gente tinha dito a gente a frequência a gente mede por segundos então se a nossa resolução ela é de 2 mil a gente colocaria 5 vezes 2 mil então seria 10 mil pulsos então na situação para que a gente consiga ter 300 RPM a gente vai precisar de uma frequência de 10 mil 10 mil pulsos para que a gente possa alcançar essa RPM então basicamente você pegar a sua RPM que você gostaria do seu sistema dividir por 60 e o valor aqui final você fazer a vez a sua resolução se a sua resolução for mil você faz vezes mil se for 200 você faz vezes 200 então basicamente essa é a informação que a gente precisaria entrar naquela situação da frequência dos nossos blocos Boa Rafael tem mais uma pergunta quem está participando aqui bastante também e muito obrigado por sua participação é o Robson Tosetti ele pergunta aqui como ajustar rampa de aceleração com blocos apresentados a pergunta dele como ajustar as rampas com os blocos apresentados o técnico Thiago vai responder que isso vai variar muito dependendo de qual canal você está sendo usado e também de qual modelo de CLP você está sendo usado por via das dúvidas sempre consulta o manual dependendo de qual modelo você está sendo usado mas por exemplo no 28SV que o Rafael estava dando o exemplo para o canal 0 você consegue ajustar a rampa de aceleração e desaceleração no D1343 e para o canal 1 que seria Y2 e Y3 você ajusta no 1353 que daí você consegue ajustar exatamente o tempo de aceleração e desaceleração os blocos como o Rafael estava mencionando DRVI e DRVA eles já usam essas memórias para estabelecer a aceleração e desaceleração então também respondendo a pergunta de um outro colega que fez agora pouco os blocos DRVI e DRVA eles já fazem as rampas é possível ajustar o tempo que você vai querer estar fazendo essa rampa legal Rafael tem mais uma pergunta aqui deixa eu ver se eu entendo aqui do Vinícius ele pergunta se uma dúvida nessa arquitetura não precisaria utilizar encoder incremental absoluto pois o DRVI já faz essa função a pergunta dele se precisa usar encoder absoluto incremental os blocos a gente já vai a gente consegue estar visualizando depende da sua aplicação no caso se a gente está com um servo motor já vai ter uma resposta do servo do seu encoder do próprio servo mas agora se na sua aplicação você precisa de uma resposta mais precisa aí seria necessário você estar utilizando um encoder na situação aqui a gente consegue pelo próprio software do CLP a gente consegue estar monitorando o valor atual desses movimentos que está sendo mandado para aquele canal então a gente consegue monitorar a posição daquele canal então em 1031 e 1030 a gente consegue estar monitorando qual que é o posicionamento atual dele mas uma resolução mais precisa a gente precisa estar utilizando a situação do um poder incremental muito bem Rafael mais uma pergunta aqui é do Jackson a pergunta dele ele pode controlar a velocidade pela IHM do CLP aqui a gente pode estar vendo que os blocos DRVI e DRVA eles estão usando uma D uma D sem ali no S2 então se você estiver colocando essa D no seu IHM linkando ela com esse IHM você consegue estar colocando a velocidade direto nessa D11 nessa D100 então o valor que você mudar na sua IHM você consegue estar mudando aqui nesse bloco também então o que é importante que utilize essa D a gente colocar o valor já direto de um decimal ali a gente não vai estar conseguindo fazer isso então por isso que é muito importante estar utilizando uma ORD linkada com a sua IHM legal Rafael uma pergunta aqui bem interessante olha só o que o Thiago está perguntando como faria para dar um comando para que o motor fique rodando infinitamente por trem de pulso uma situação que pode ser feita é usar o DPLSV e colocar a nossa a memória que já fica normalmente aberta que é a M1000 que aí o motor vai regular a sua velocidade e colocar para que eles possam estar indo ficando direto ou você pode fazer uma entrada de uma memória na sua IHM setar ela enquanto ela estiver setada esse movimento vai estar esse motor vai estar movimentando utilizando o DPLSV muito bem e aí tem o Alexandre perguntando essa aqui eu já vou responder onde que ele localiza os slides posteriormente no próprio canal do YouTube semana que vem só sobe acho que na segunda-feira na hora que subir esse vídeo lá vai ter um link na qual você consegue baixar a apresentação em PDF também combinado? Última pergunta esses três blocos servem para controlar a série de motores quanto aos motores de passo o que você nos diz Rafael? Isso exatamente serve tanto para o motor de passo como para os servos motores e a relação das rampas a gente vai ter a D1343 para a rampa do canal 0 a D1353 para o canal 1 a D1381 para o canal 2 e a D1382 para o canal 3 lembrando que essa situação é para o modelo de exemplo que foi o SV então você precisa pegar o manual do seu CLP que tem aí para que você possa estar verificando quais são as amplas quais são as memórias e as Ds necessárias correspondentes sensacional obrigado Rafael obrigado a todos os participantes eu agradeço a todos vocês são nossa gratidão em nome da Crotec muito obrigado e até a próxima